A RC Agropecuária faz ciclo completo e é referência na produção de bezerros de qualidade que convertem muito bem na terminação intensiva. No nosso programa de hoje nós vamos mostrar durante a etapa do Tour DSM de confinamento realizada na fazenda, todos os manejos e processos que garantem esses bons resultados. E por que um projeto agropecuário, um projeto de confinamento, uma fazenda que faz ciclo completo em uma região desafiadora do norte de Minas, se torna um case de sucesso, se torna um modelo e uma etapa do Tour DSM de confinamento. Quem conta pra gente agora é o Elton Asiani, que é representante Tortuga em Minas Gerais e também Elber Maia, que é médico veterinário e doutor em zootecnia, consultor. Bem-vindos ao Noticiário Tortuga. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês. Bem-vindo, Elber. Obrigado. Então me responda, por que RC Agropecuária é um case de sucesso e é um modelo? Do Tour DSM de confinamento? Bom, nós estamos na região do norte de Minas, bastante desafiadora, onde nós estamos longe dos grãos, onde nós temos historicamente uma dieta mais cara. E a RC é uma prova de que através de uma eficiência, elencando, claro, genética, nutrição e manejo, a gente consegue ter viabilidade econômica muito interessante. Hoje foi apresentado aqui números desde o ano passado e para esse ano, já é uma evolução bastante representativa. E a ideia, claro, é sempre estar evoluindo nesse sentido. Vocês pregaram muito hoje nas palestras, principalmente lá na sede, sobre gestão, gestão, gestão. Gestão nada mais é do que fazer conta, né? E muita conta. Com certeza, é você unir o que você está produzindo, o que você tem dentro de casa e obviamente colocar esses números, porque é através disso que você consegue evoluir seu negócio, né? Para saber se é bom ou ruim, eu preciso ter um número para balizar, para sempre estar melhorando o meu resultado. A conta da RC Agropecuária está boa, né? Pelo que você passou para o pessoal que estava presente. Está boa e tende a melhorar. Ano a ano, com certeza, essa é a nossa função de evoluir nesse sentido. Bom, falar em melhorar, né? Eles são bem ousados, pelo que eu estou prestando atenção nas palestras, né? Além de investir realmente em genética, em manejo e tudo mais, a silagem convencional agora virou uma silagem VIP, nobre. Conta para a gente, por favor. Primeiramente, a gente começou a trabalhar com a silagem convencional para montar esse histórico, que são o que os números vão revelar para a gente sobre a possibilidade dessa ousadia ou não. Então, dentro do primeiro ano de trabalho, a gente teve resultados bem significativos, com a rouba produzida até de forma barata, mas de um ano para o outro a gente conseguiu evoluir ao trabalhar com a silagem, ao fazer a silagem da parte aérea da planta de milho. Então, a gente diminui a quantidade de fibra e aumenta a quantidade de energia dessa planta. Isso nos possibilita depender menos do mercado, que a gente consegue comprar menor quantidade de milho e a fazenda ter uma maior autonomia. Então, a gente conseguiu reduzir de 7 kg de milho por cabeça de consumo para em torno de 1,5 kg por dia. Isso é uma redução muito significativa da compra no mercado. Então, essa Snap Lady, que é feita na fazenda, ela já reduziu o custo da silagem convencional e a dieta produzindo uma rouba produzida 7% de um ano para o outro. E com o aprimoramento dessa técnica, escolhendo variedades de grão de milho mais produtivas, a nossa expectativa é de aumentar essa produtividade, o que nos dá uma Snap Lady produzida mais barata. A gente tem a expectativa de reduzir em 20% a rouba produzida nesses animais que estão confinados agora, considerando toda a variação de mercado, só com ferramentas aqui dentro da fazenda. Sobre esses resultados que a Elber está falando, o que você destaca? Bom, o que eu destaco aqui é a evolução, tanto zootécnica e financeira, que nós tivemos nesses dois anos. É um tempo curto de trabalho, mas dentro desse trabalho, o ano passado, nós já tivemos uma evolução significativa, tanto em todos os indicadores, tanto zootécnica como financeiros. E esse ano, novamente, nós estamos provando, através de união de genética, de nutrição e manejo, que é possível, claro, evoluir mais ainda. E o detalhe é, ano que vem, vem mais coisa boa por aí. Parece, então, que fazer conta é relativo, né? Nem sempre investir menos é uma conta inteligente. Com certeza, né? Eu acho que um dos indicadores mais importantes é você, claro, ter o custo de produção na sua mão e, logicamente, você confrontar com o que você está produzindo, para você saber o quanto está custando a sua arroba, elencar com outros produtores, que a gente tem um benchmark, né? Que é uma avaliação de um N muito grande de produtores, para você ver onde você está, o que dá para você evoluir e, claro, para você ser mais eficiente. Nem sempre gastar menos é o melhor resultado. E a opção de produtos da ADSM que eles têm aqui de tecnologias? Bom, atualmente, né? O ano passado nós trabalhamos com essa tecnologia e esse ano novamente, até porque quando a gente avaliou o custo-benefício ficou bem interessante, nós estamos trabalhando com a linha Fosbof com fundamento crina, tá? Que são óleos essenciais, né? Uma tecnologia que engloba aí cinco moléculas, né? Que eu vou falar minerais tortuga, o crina, o próprio leveduras, questão do OVN, que são vitaminas. Então, é um complexo, realmente, de tecnologia que somando a uma genética e, claro, ao manejo, você consegue potencializar esses resultados. A gente percebe também no envolvimento do representante, no envolvimento dos técnicos, né? Que não é só entregar o produto, é entregar também um serviço, um suporte. Esse trabalho, ele faz um diferencial para vocês também? Ah, com certeza. É através disso que, inclusive, a gente aprende e os clientes nos desafiam mais, né? A gente, claro, presta a questão comercial de fornecer um produto, mas hoje em dia a pecuária não assume mais esse tipo de trabalho, né? A gente faz um trabalho muito completo, trazendo informação, trazendo tecnologia, trazendo serviço, para junto da tecnologia da ESM, a gente ter o melhor resultado possível. Cabe mais desafio, Elber? Cada ano é uma realidade diferente aqui na região, né? Então, esse ano a gente teve o maior volume de chuvas, considerando a média histórica. No entanto, essa chuva, ela parou um pouco mais cedo. Isso já teve, nós já estamos aqui há mais de seis meses sem chover. Então, cada ano vem um desafio diferente para a gente. Às vezes, não necessariamente chover mais é melhor. E isso leva os desafios no sentido de um pacote tecnológico diferente para cada momento, para cada categoria, para cada situação. Como você perguntou para o Wellington, aqui para cada categoria animal, a gente tem uma estratégia, um aditivo diferente. Então, a gente tem hoje um produto específico para as vacas, no qual, além da tecnologia de minerais tortuga, vem também monenzina. Quando vai para o CRIP, a gente tem também, além dos níveis OVN, que são níveis vitaminas ótimos, que a gente trabalha também, a salenomicina. Quando a gente vai para a recria, a gente volta para a monenzina. E quando a gente chega na terminação, a gente utiliza os níveis vitamínicos óticos com os óleos essenciais e o crina, como o Zéano falou. E isso não é um pacote engessado. A gente vai adaptando isso conforme o ano, conforme a chuva, conforme a categoria. Então, é bem desafiador, mas o que motiva a gente, né? Então, a gente fala muito da região ser desafiadora, mas ela também é inspiradora, né? A gente está perto de Curvelo, de Codesburgo, onde passou Guimarães Rosa. E a gente tem toda aquela história de uma pecuária rudimentar, né? Do princípio ali, de um desbravamento, chegar num nível deste tecnificação. O que você sente? A gente fica muito orgulhoso de estar ajudando o desenvolvimento da região, né? Então, a gente, baseado até no que foi falado hoje, ao longo do dia, das palestras, a gente vê que essa pecuária, infelizmente, ela não paga mais a conta. Então, a gente hoje tem que produzir cada vez mais em menos espaço. Então, hoje a gente já tem indicadores de benchmark, de programas de gestão, que nos espelham, infelizmente, para mudar a realidade dessa pecuária rudimentar, no qual Guimarães Rosa veio fazendo história, e a gente alavancar e tentar melhorar os indicadores econômicos, principalmente cada produtor. Quebra paradigmas também da região, sobre a região, sobre a eficiência aqui? Com certeza, né? Eu tive experiências no centro-oeste brasileiro. Lá nós temos várias oportunidades, por exemplo, de um grão muito mais barato que aqui, né? Só que aqui no norte de Minas, nós também temos muitas oportunidades, né? Nós temos condição, por exemplo, de ter um boi magro com ajo muito menor. Nós temos condição, através do SnapLage, de ter uma autonomia dentro dos grãos, para você depender menos do mercado. Ou seja, eu acho que a grande mensagem tem como ser bem trabalhada em todos os lugares. E o pessoal do Goiás, fazendo o bem feito, tem condição, por exemplo, de ganhar dinheiro, e o pessoal do norte de Minas, da mesma forma. Então, a RC Agropecuária é um exemplo que a gente consegue, sim, produzir a rouba barata no norte de Minas, com todos esses desafios tendo uma boa rentabilidade. E carne de qualidade, né? Com certeza, com certeza, isso é primordial. O que você acha dessa genética que eles usam e que o Rodrigo Canabrava adota, que é zebu com zebu? Porque fala-se muito, né, do cruzamento industrial, zebuíno com taurino, mas aqui é diferencial, né? Dentro dos dados da própria fazenda, a gente tem a classificação e a tipificação de carcaça ao fazer abates técnicos acompanhados nos frigoríficos. E no último abate que a gente presenciou, a gente teve mais de 90% classificado essa carne como extra. Então, com uniformidade no acabamento, na espessura de gordura, a gente ainda não consegue falar sobre a força de desalhamento, ou sobre a maciez, mas com certeza, em relação à qualidade da carne, a quantidade de gordura, não deixa a desejar para nenhuma outra raça. Sobre sabor e suculência, a gente vai saber daqui a pouco, né? Que vai ter um churrasco. Você já deve ter experimentado. Não, com certeza. A carne da RC agropecuária também é diferenciada. Claro que vem desde uma genética, né? Para responder realmente. E o tratamento que os animais recebem, que foi descrito aqui hoje, desde o nascimento até realmente a recria e, obviamente, o confinamento. Então, é um animal que atende a todos os elos, né? Atende ao consumidor, que quer uma carne de qualidade, e atende, claro, ao mercado dentro da fazenda, trazendo boa rentabilidade. E a indústria de processamento, que consegue trabalhar com o produto, né? Obrigada, Elber, por sua participação aqui no Noticiário Tortuga. Obrigada, Wellington, por sua participação aqui no Noticiário Tortuga. Obrigada, Elber, por sua participação aqui no Noticiário Tortuga.